De volta e entre os dias 29 e 31 de julho, a Cidade das Artes vai receber a Expo Favela Innovation. Conectar empreendedores de favelas com empresários do asfalto. Essa é a ideia da Expo Favela Innovation. A favela mobiliza 200 bilhões por ano. Criar um evento como esse, eu acho que é muito importante para poder levar a percepção da potência dessas pessoas, não da carência que se fala sempre. A Expo, que já passou por São Paulo e Goiás, desembarca pela primeira vez no Rio de Janeiro, nos dias 29, 30 e 31 de julho, e deve contar com mais de 500 expositores. A gente está chamando a favela para se conectar com a cidade. Aqui vai estar empresário, político, muitas pessoas que podem apostar e investir no seu sonho também. Na edição do Rio de Janeiro, que vai acontecer aqui na Cidade das Artes, são esperadas 30 mil pessoas. Além das exposições, o público vai poder fazer cursos, assistir palestras, shows e outras iniciativas criadas por moradores de favelas do Estado. Você vai ter também uma feira literária de favelas, vai ter o Espaço Kids, você vai ter eventos de música, por exemplo, aqui dentro, sempre com músicas de favelas. A Carla, moradora do Morro da Cutia, no Complexo do Lins, é uma das muitas empreendedoras da favela. Eu trabalho com gastronomia, trabalho com acessórios, turbantes, e na Expo Favela eu consegui conhecer pessoas de várias favelas do Brasil, que a gente, aos poucos, a gente está conseguindo galgar e alcançar alguns espaços que antes, para a gente, eram totalmente fechados. No mês de dezembro, a feira volta a São Paulo em uma edição nacional com os 10 melhores empreendedores de cada Estado. Mas a Expo busca dar voos ainda mais altos. A gente está lançando agora, no dia 19, a Expo Favela Paris e a Expo Favela Portugal. A Expo Favela Portugal